O supermercado Januária Junto com a gente mais uma vez É René Luiz Felipe Azevedo de Muritão Na ponteira abriu Aperta o joelho do Epile Domilão da situação, ele é duro Faz cabucar Ele é bom, ele é bom Pode aprever ele Aí eu digo mais ou menos assim Cavu, cavarro com o velho Segura o som Pode aplaudir ele, Riolanda Uma chava de palmas bem forte pra ele Jorge José Jorge, lembra ou não lembra o estilo do velho Bom Juracir da Silva O monta levinho também, soltando a cintura E cadenciado E quando o Dani abre a perda de fora Pra mostrar o total domínio da situação Luiz Felipe, que vem de bom resultado Da semana passada Ele foi finalista em uma etapa da CR Também lá em Turiúma, São Paulo Fez a parte dele Concluiu seus trabalhos na noite de quinta-feira Desceu em cima das botas Vamos ver a avaliação dos nossos juízes Segurou a perda de criança Segurou Marrou a mão, tá no coque Vai embora ele, vai embora Guilherme Dias Aí Guilherme aproveita, ele é duro Joga o braço pra cima, Guilherme Deixa a gol dar o braço pra cima Cabuca Cabuca Carroca, Guilherme Opinião, opinião Cuidado com o chip do boi Guilherme Nossa senhora Tem muita sorte Abençoado por Deus Ele, tudo bem Guilherme É Guilherme Dias Autopressão Vamos ver com o Guilherme Isso não é o game Tudo certo Guilherme? Tá aí o Guilherme Dias do Prado Que já foi campeão brasileiro Pelo campeonato Top Team Cup Soltou o touro do jeito que deu E pegou ele lá fora Girando a favor da mão dele O super campeão Aproveitou até o final dos 8 segundos O Guilherme Ganhador de 2 automóveis Ganhador de 12 motos Tá aí o P campeão De Guapiaçu Tá aí o campeão de Aparecida Do Taboado Concluiu os trabalhos dele A descida difícil lá no chip do touro Mas a importância do uso Do colete salvavidas E também dos nossos anjos da arena Vamos ver A nota dele é 87, 75 Olha o competidor de Queiroz São Paulo mostra que ele tem um bom funcionamento Sempre próximo da corda O primeiro pulo O touro poderia ter puxado ele pra frente Mas ele soube neutralizar O pulo do animal Precando com o joelho Na sequência Só esperou o touro entrar no giro Repica o pulo novamente Como eu disse Olha o bom funcionamento do calcóio Descendo no cantado da coruja Fez a parte dele 8 segundos concorridos Mais um que vai ser avaliado O sertão de Mato Tá no troque 30 segundos É o maldão do Mato Grosso Ferreira Agora que é nato de Paula Tá no tipo Vai lá A porteira abriu É o tom do joia Cara da do eco Ele é duro Ele é de São José Dos quatro marcos Cadê o grito pra ele Cabuca 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 Sensacional Segura o som Pra gente mostrar a raça E o arroz Desse povo Vamos apaixonar de violão Uma salva de palmas Pra ele meu povo Sensacional Garoto Olha o animal O joia raro O touro do Renato Precisava na noite de hoje Dá um pulo Tirando as quatro patas Do solo E entra girando a favor Na mão dele Cadenciado Até o final Dos 8 segundos O animal limpo O animal honesto Ele não corta a roda Não repica no pulo Daí o cara Que já foi campeão De Santa Martina O campeão de alto Campeão de Bras Norte Glória do Oeste Um carro Cinco motos 89 pontos A nota do Renato Pra você 30 segundos Ele fica preocupado Ele quer parar O touro quer derrubar É o fogo alto Da equipe Escatulim É Riolândia Na primeira noite Há 56 anos Tá no tipo Tá no ponto A hora é agora A podeira abriu Vai estudar o pneu A pé ganhou Na cabeça do gol Domina, domina Vai escabucar Cabuca Carruca 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 Esse touro Parece muito Com um touro Bandido É a genética De fuz Da comunidade Odeia Escatulim Tá aí os trabalhos De Adalto Ribeiro Um cara que usa Muita força Do joelho Parece que ele tem Um ABS Uma morsa Tá aí o cara Que já foi Bicampeão De Chapadão Do Sul Bicampeão De General Salgado Bicampeão De Pereira Barreto Já foi campeão Um dos principais Eventos É de rodeio Em todos No país O campeão De Rio Verde Concluiu A sua motaria De contramão Ganhador de um Campeonete Quatro automóveis Doze motos Vamos ver a nota Do conhecido Piro Doze motos De Associação De Associação Dos campeões De rodeios Do Brasil Tá no tipo Bumar Sua cabeça Na doblar Bola De Eduardo Descobado No Boi Tá sentado Tá engajado Grita Guiola Espetacular E pula Tom Cerval Olha o nosso diretor Deém o Serginho Goiadeiro A pausa Porque ele sabe Que foi uma monstra É o super campeão Conhecido Os oios E dá uma aula de contramão, olha o certo que ele segura a corda americana, a mão direita e o touro vai gerando forte, ó, fechado na esquerda, e olha a cabeça desse cowboy, quanto mais velho tá igual o Vio, tá ficando melhor no finalzinho, quase que ele perde a montanha porque ele escapa, a mão na alça da corda americana, mas ele ainda tinha um contato com a olhada, uma trança na corda. Aí os trabalhos é o Devaldo Ferreira, vamos ver a avaliação dele, Jornal da Velo, Marquinhos, Paraguaio, e aqui nos frentes, o Luciano Vieira. Nós somos a ACR.